Alô vocês, cebraquianos e cebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela lá tomando em rádio, trazendo mais um conteúdo online pra vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época de pandemia, isolamento social, mas assim como a live do safadão está bombação, né? Vamos bombar o nosso conteúdo também. Então é importante que vocês vejam o material direitinho, em todos os conteúdos, vamos tentar acompanhar. Estou trazendo coisas novas pra vocês, atualidades e tudo, atualizando até mesmo o material. Então tenta acompanhar, estou tentando fazer da forma mais dinâmica possível. E assim, é importante que vocês sigam os passos, sigam as recomendações do CRA, tá? E mantenham o grupo sempre informado e atualizado, tranquilo? Então é isso aí pessoal, partiu a apresentação online de hoje. Bom pessoal, na apresentação online de hoje, antes de visualizá-la, é importante que vocês dêem uma olhada no material. Não vai ter a parte de pendrive bootável, mas é importante que vocês vejam a parte de boot menu e setup. Tá, os temas abordados de hoje serão pendrive bootável e boot menu. Mas o que é pendrive bootável? O senhor sempre vem com essa pergunta canigada que eu nunca sei responder e só respondo lá no final. Calma, mais uma vez, não vai ser diferente. Então pessoal, a palavra bootável, o que é e de onde vem? A palavra bootável vem de boot, certo? E o que é o boot? O boot é o processo de checklist, certo? Que a máquina, que o sistema ali vai fazer, o sistema da placa-mãe, vai fazer para reconhecer todos os dispositivos de hardware estudados até aqui, tranquilo? Então é nesse processo que a gente vai fazer um pendrive, que na hora que o sistema começar a inicializar, ele vai ser plugado, certo? E vai fazer algum processo aí que lá na frente eu vou explicar, tranquilo? Tá pessoal, mas existem alguns pré-requisitos como tudo na vida, né? Vocês que jogam aí, todo mundo da turma de rádio que gosta de jogar, não vai ser diferente. Então, como tudo na vida tem os pré-requisitos para seguir os passos, então com o pendrive bootável não vai ser diferente. Então existem os requisitos mínimos para você fazer um pendrive bootável. Ter um pendrive de 4GB ou de 8GB, ter a ISO do Windows 10, mas o material de vocês vai estar abordando o Windows 7. Mas segundo a Microsoft, teve a atualização do Windows 10 agora, a última versão, e não tem mais o suporte para o Windows 7. Então é muito importante a gente atualizar esse material aí, certo? Eu vou estar fazendo isso nesse conteúdo online, tranquilo? E ter o programa IUME. Eu vou explicar o que é cada coisa, certo? Aí no decorrer do conteúdo de hoje. Tá, primeiro passo. Como baixar o Windows 10? Eu já deixei o link, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que você só vai clicar e vai esperar. Eu criei uma página no Google Drive para ficar mais fácil e tal, então eu vou mostrar aqui o processo. Você só vai clicar em cima desse link. Clicou no link, ele vai redirecionar para o Google Drive. Então vocês apertam em download. Eu já tenho a ISO no meu computador. Então é importante que vocês tenham paciência, certo? Assistam o conteúdo online. Ele vai aparecer esse alerta aqui. O Google Drive não pode verificar esse arquivo. em busca de vídeo, por ser muito grande e tal. Então vocês fazem download mesmo assim. Esse download demora um pouco. Então eu tenho paciência, que vai dar tudo certo. Eu vou cancelar aqui meu download, porque eu já tenho a ISO, certo? É importante que vocês confiram no final do download, certo? Se a ISO está com um tamanho de 3.8 gigas, tranquilo? Se tiver menos ou não tiver de acordo o tamanho, pode acontecer algum problema no download e o arquivo pode ter baixado de forma corrompida. Tá. O segundo problema que vocês vão baixar é o Iume. Da mesma forma que vocês vão baixar a ISO, é só clicar. O link vai estar na descrição, certo? Do vídeo. Então vocês clicam e baixam. Vai ser o mesmo processo, o mesmo sistema. Tranquilo? Tá, professor. Mas o que é o Windows 10 e o que é o Iume? Vamos lá, pessoal. É muito importante saber o que cada um são. O Windows 10 é um sistema operacional, certo? Ele começou há muito tempo, no século passado, com a versão bem remota, que era ainda por terminal, certo? E eles estão já na versão mais avançada, que é com a atualização de 2019. Então, assim, o que acontece é o seguinte. Existia uma forma de formatação de computadores, certo? Que você colocava o Windows na mídia ou qualquer outro sistema operacional numa mídia como CD, DVD. Eu comecei a formatar em CD, depois fui para DVD e depois estou usando o que se chama de pendrive bootable, certo? Então é importante que vocês vejam a evolução, porque antes a mídia mudou de CD, começou em disquete, migrou para CD, foi para DVD e assim sucessivamente, certo? Então, o Windows 10 é o sistema operacional que vai ser colocado numa mídia para depois ser colocado no seu computador, para você utilizar normalmente, tranquilo? O Iume vai ser uma espécie de gravador de DVD para você colocar o seu sistema operacional dentro de um pendrive. Por que, Rafael? Olha, eu não sei se vocês notaram que alguns computadores não vêm mais com leitor de DVD por padrão. Então, computadores como netbooks, aqueles notebooks ultra slim, não vêm mais com leitor de DVD. Então, se você quiser um leitor, você vai ter que comprar por fora, então é meio complicado isso. Mas, existe uma forma, eles fizeram uma forma de criar um pendrive que simulasse esse DVD, a mídia de DVD, tranquilo? Então, vocês clicam aí e esse pendrive você pode criar com vários outros programas. O Iume é um programa que cria o pendrive bootable, certo? Então, assim, além do Iume tem o Rufus, tem o da Microsoft também, mas eu gosto muito do Iume. Por que? Porque o Iume, ele é responsável por criar, você pode botar vários sistemas operacionais em um só, pode botar vários Windows, dependendo do tamanho do seu pendrive, enfim, é muito bom. Então, resumindo, o Windows é o sistema operacional que será colocado no seu computador e você usará normalmente, e o Iume é o programa que criará um pendrive bootable. Tá, aí são os passo a passo, certo? Passo 1, seleciona o pendrive destino da ISO. Então, vocês vêm aqui, no Step 1, tem aqui, vocês vão selecionar. Passo 2, seleciona a opção Single Windows. Vocês vão selecionar aqui no Step 2, Single Windows, vai selecionar. Passo 3, seleciona a ISO, que a gente baixou, e vocês vão ver como funciona, certo? Então, basicamente, essa é a saída esperada para o seu programa. E no final, vocês vão clicar em Create, aqui, certo? Depois de Create, é só aguardar e tudo fica bonitinho. E é só encaixar o seu pendrive lá e formatar o seu computador. Mas, Rafael, como eu vou formatar o seu computador? Calma, tranquilo, relaxa, que vai dar tudo certo. Eu vou explicar ainda uma coisa muito importante, que é o boot menu. Bom, pessoal, então, vamos praticar. Vou abrir aqui o Iume, certo? Só um segundo. Vocês vão baixar lá o Iume no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Eu vou ver aqui na minha página de downloads. Vou clicar aqui no Iume. O Iume é esse programinha aqui, certo? Ao clicar no programa, vai aparecer essa guia. Então, vamos seguir o passo a passo para fazer o pendrive bootable. Vou clicar aqui em Aceitar. E lembra que eu cliquei naquela fotinha, mostrei naquela fotinha passo a passo. Passo 1, passo 2. Então, eu vou plugar o meu pendrive, certo? Abrir o Iume e selecioná-lo aqui. O nome do meu pendrive é esse aqui. Vai aparecer outro nome aí para vocês, certo? Pode ser qualquer um outro. Aí eu vou selecionar aqui o sistema operacional. Então, vocês lembram lá no passo a passo. Coloquei aqui Single Windows. Single Windows, Vista 7, 8, 10, Installer, né? Então, eu clico aqui. E, por fim, clico em Selecionar a minha ISO. Vamos procurar aqui a ISO. Vamos em Downloads. ISO do Windows 7, do Ubuntu. Tem aqui o Windows 10, certo? Tá, pessoal. É importante que vocês saibam que essa versão do Windows 10 é a versão baixada pelo próprio site da Microsoft. É a versão oficial, certo? Então, a gente não vai aprender nada de ativação sobre esse produto. Vai fazer a formatação no próximo conteúdo online, certo? Mas sem usar a chave de ativação. Porque é da própria Microsoft, é do próprio site da Microsoft. Então, eu vou clicar aqui em Abrir. E vou apertar Create. Vai aparecer esse alerta aqui pra dizer que vocês vão perder as suas fotos aí, aquelas... Então, deixe um pendrive que vocês não usem pra nada. Se tiver alguma coisa do pendrive, salvo. Eles fazem um backup no computador, salvo aí no Google Drive, alguma coisa, certo? Então, vai começar aí a fazer o processo. Tranquilo. Vamos ver aí se demora ou não. Se for o caso. Vou dar uma adiantada aqui. Mas eu acho que é rapidinho, certo? Só aguardar. Bom, pessoal. O processo concluído vai aparecer essa interface aqui, certo? Eu vou clicar em Next. Aí você quer colocar mais de um ISO, né? Mais um ISO. Aí você coloca não. Finish. Pronto. Seu pendrive, o botão já está pronto. Aí o que vai acontecer? Iremos pra fazer outro processo, certo? Que é o que é? Que é colocar o nosso pendrive, certo? E selecioná-lo no que chamamos de boot menu. Mas, Rafael, o que é boot menu? Boot menu é um menu de seleção de boot que você vai selecionar algum dispositivo. Seja ele um HD, um pendrive, certo? Por padrão, o boot menu começa com o HD do seu computador. Ele está como primário lá, certo? Mas aconteceu um problema no seu computador e é preciso formatar. Quem vai ser escolhido como o primeiro? Vai ser escolhido o seu pendrive ou o seu dispositivo de formatação. Seja DVD, seja CD, seja um pendrive. Que no caso, é qualquer pendrive? Não. É um pendrive do tipo bootable, certo? Então, boot menu nada mais é que um menu que você vai selecionar a sequência do boot. Tá. Quais são as teclas mais comuns para mostrar o boot menu? F8, F10 e F12. Existe uma alternativa ao boot menu. Se você não conseguir abrir o boot menu, você vai apertar F2, que é a tecla mais comum que tem. Que essa tecla, ela será responsável por entrar no setup da placa-mãe, certo? E assim você pode escolher na opção boot, você pode escolher a sequência do boot, quem vai ser o primeiro a ser escolhido. Quem vai ser o primeiro, na verdade, a ser inicializado. Então tá, isso é um exemplo de um boot menu, certo? Aqui está um HD, aqui está um leitor DVD, uma placa de rede e um USB. Então assim, se eu fosse formatar, qual eu iria escolher? Estou usando um DVD, escolheria o leitor DVD, sem problema nenhum. Se eu fosse formatar usando um pendrive bootable, eu escolheria o que? O USB. Tá, mas o que é um pendrive bootable? Se eu fizer essa pergunta lá na frente e eu não conseguir entender até agora. O pendrive bootable nada mais é que um dispositivo, certo? Que vai substituir o DVD, certo? Ele vai possuir um sistema que vai reconhecer esse pendrive e ele vai ter um sistema operacional dentro dele. Seja o Windows, seja o Linux, não importa. Ah, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um, Mac e tudo. Mas existe algum pendrive bootable que só pegue único e exclusivamente um sistema? Não. Pode ser qualquer um, é muito importante que vocês lembrem disso, tranquilo? Tá, então vamos para a hora da revisão. O que falamos hoje? Falamos sobre boot menu e falamos sobre o pendrive bootable. Mas, professor, o que é o pendrive bootable mesmo? O pendrive bootable nada mais é que um dispositivo que vai armazenar um sistema operacional, que ele vem em ISO e será colocado para formatar e será usado para formatar o seu computador. Como se fosse um DVD que você usava para formatar o seu computador, ou o seu técnico de informática, né? Quem aqui está no curso para aprender ainda sobre formatação, aquele técnico de informática usava para formatar o seu computador, tranquilo? E o que é o boot menu? O boot menu é uma guia de seleção, certo? Como a gente viu ali, é que você vai escolher qual será o dispositivo que será inicializado naquele momento, tranquilo? Outra coisa que a gente falou, que nós falamos, foi a questão do IUMI. O meu programa é um programa que vai ser responsável por pegar uma imagem baixada em um sistema operacional, que a gente chama de Imagenismo, e colocar no dispositivo do pendrive, tranquilo? Tá, pessoal, no próximo conteúdo online, faremos a instalação do Windows 10. A gente fez a preparação do ambiente do pendrive, então, no próximo conteúdo online, falaremos sobre a instalação do Windows 10. Pessoal, é importante que vocês mantenham contato com o CNA, certo? Façam os exercícios de fixação, vejam o material, certo? Tem algumas coisas que não vai ter no material, que no caso do pendrive bootable, eles vão falar de outra mídia e tal, como DVD, CD, certo? Mas, esse aqui é um material complementar, sem problema nenhum, vocês podem fazer, é um processo de atualização muito importante, que é isso que está vigente no mercado. Mas o CNA vai estar entrando em contato com vocês, vai passar o exercício de fixação para vocês, é importante que vocês respondam o que conta com presença online, tranquilo? Então, nos mantém informados, essa presença online, já falei, vai lá aquele TPzão Link lá, que eu estou dando conteúdo online sobre TP Link, e você já está tendo uma espécie de curso online do TP Link. Bom, pessoal, isso é tudo e até o próximo conteúdo online.